Vamos sair do chão! A dança do Passa-Mão da banda Silhouette Essa vai Pra nossa amiga Luzia Queiroz Sai do chão! E a vozinha Guangelinha Simba! Simba! Passa-Mão! Vai! Passa-Mão! Na dança ele passa a mão, sombra, 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 sombra. É mesmo uma coisa, eu tô vendo aí mesmo, afirma na cabeça, é mesmo uma coisa, amor. Ô, dozeira, que herói minha filha, você mora, cheiro pra você, daquilo que passa, amor, você mora, você mora, você mora. Dozeira, acorde, dozeira, ô, dozeira, cheiro pra você, amor. Assim mesmo até me convida para a festa, oi, eu já que vou dar pra você, viu? Eu vou de cotinha, vou sem lado, eu vou de frente, não sei, eu vou sé, agora eu acompanhar. Vamos levar esse fogo lindo, tem tiro, oi, eu já que jouer tá. Parcílio, ô, 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 mês de uma coisa, amor, é mesmo uma coisa, amor. Na dança eu vou dar essa mão, que tá bonito demais Na dança eu vou dar essa mão, essa mão, essa mão Olha só assim, minha voz é saci, o leite eu comprei Vem, minha voz é saci, o leite eu comprei A silhueta vai cantar, vai dar as mãozinhas de um bom lindo A silhueta é chupar, não é pra parar com você A silhueta é chupar, não é pra parar com você A silhueta é chupar, não é pra parar com você A presença eu vou dar essa mão, essa mão, essa mão É o seguinte, eu vou declarar uma má, uma cunha agora Vamos lá, vamos lá, todo mundo vai lançar Vinha com seu saci, ou então com ele, vinha com seu saci, ou então com ele, vinha com seu saci, 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 Vem pra boca, é mesmo uma coisa louca A xílio é pra boca, é mesmo uma coisa louca A dança não passa, não passa, não passa, não passa, não passa Chegou a porta! Vamos na cozinha, gente! Vem pra boca, é mesmo uma coisa louca Vem pra boca, é mesmo uma coisa louca A dança não democracy, não passa, 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 não vuelta Agora só na predictedação, não passa, não passa, não combine E pra me expressão, não passa, não passa, não faz direita Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí